Estamos de volta pra você, ligado, ligado, aqui no Prime Video, estádio do Morumbi ao vivo. Mais de 50 mil pessoas são esperadas aqui hoje pra gente acompanhar essa super partida exclusivo, ao vivo, só aqui no Prime Video, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. São 19 horas e 22 minutos, daqui a pouquinho os times vêm pro campo, daqui a pouquinho a bola rola, o São Paulo Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E esse é o som do torcedor do São Paulo recebendo o time. O torcedor do Palmeiras tá fazendo o som em casa, né, porque não tem torcida do Palmeiras aqui. Uma história que começou em 1930, que chega hoje ao jogo 342, com o rigoroso equilíbrio do placar de 115 vitórias pro Palmeiras, 114 pro São Paulo. Bola em jogo pra você, ligada, pra você, ligado no Prime Video. São Paulo deu uma saída, já tenta a bola longa, teve que trabalhar pela primeira vez Gustavo Gomes. Alto mudo que tá dentro da área lá, na marca do pênalti da área do São Paulo. Pegou o rebote do Palmeiras, Rios bateu pro gol, teve desvio, não dá pro Rafael chegar. Então, vai repetir a dose na cobrança de escanteio, Veiga. Isso nos primeiros quatro minutos de jogo. Vem pro campo de ataque o time do Palmeiras, lá vai Mike, vai fazer o cruzamento, levantou a cabeça, olhou, jogou. Na entrada da área, ou no meio da área. Subiu o Dudu, hein? E subiu livre. Não é um gigante, mas estava bem posicionado e sem marcação. Não foi acompanhado ali o Dudu pelo Wellington Rato. Teve a chance de fazer o movimento e testar pro gol. Galeri que a bola bem aberta, ó. Foi lá na direção da grande área, sobe Gustavo Gomes. Não chegou no Galeri. Briga pelo rebote e ganha o Caio Paulista. Faz o cruzamento, a bola é boa dentro da grande área. Reaproveita o time do São Paulo com o Luciano. Jogou rasteira e acabou não acertando o passe pra nenhum companheiro. É um jogo muito de detalhe estudado de cada um dos movimentos dos dois lados. Vai começar o time do São Paulo com o lançamento do Arboleda. Chegou a bola no... Galeri matou no peito, botou na frente. Saiu do gol, Everton! Ele se livrou do Everton! E não conseguiu meter a bola no gol! Foi a primeira que chegou pro Galeri. Ó, que bolão do Arboleda. Ele vai dominar a bola. Passa pelo Gomes. Ele conseguiu se livrar do Everton. E na hora do tapa, abriu um pouquinho demais, né? Ele perdeu o ângulo e não pegou em cheio na bola. O Wellington Rato. Faz o lançamento até o Nestor. Dominou bem o Nestor, botou na frente. Bem a marcação. Chegou bem o Rios. Nestor ainda briga por ela. Recupera o Nestor. Vai na dividida o Rios. Nenhum dos dois dividiu. Bem o Caio Paulista. Jogou a bola pra tentativa de cruzamento. Olha a bola perigosa pro time do São Paulo. Subiu e não conseguiu cabecear pro gol o Wellington Rato. Faltou pouco pra ele cabecear a bola pro gol. Aí o time do São Paulo com o Gabi Neves. Jogou lá na esquerda. Cruzamento do Luciano. Bola foi abafada. O Luan afastou. O Hendrik tenta dominar. Conseguiu dominar. Conseguiu girar. Consegue acelerar. Conseguiu se livrar da falta. Bota na frente o Hendrik. Olha o Hendrik. Avançou ainda mais. Chega a cobertura do Arboleda. A torcida do São Paulo queria tiro de meta. Imagino que algum palmeirense levantou e gritou pênalti. Cobrança de escanteio. Feito um chute de longe do Richard Rios. Ele tá pedindo escanteio. A Neuzenesbach não viu desvio em ninguém. Nem o Braulio da Silva Machado. Portanto, tiro de meta. Olha a batida. Dominou o Caleri. Já tá em cima dele o Gomes. Deu uma apertada ali pra recuperar o Luciano. São Paulo tá com ela. O Wellington Rato levou pra canhota. Vai bater no gol. O Everton. Limpou, ajeitou, arrumou o corpo e sentou o pé esquerdo na bola. Dando trabalho pro goleiro Everton, o Wellington Rato. Pablo Maia com a movimentação do Luciano. Ficou no chão, queria a falta. O Braulio da Silva Machado não deu a falta. Luciano jogou o que ele tinha na mão no chão. Não sei se é pulseirinha, se é aquela munhequeira que ele usa. Aí na sequência o Gabi Neves chegou pesado na interpretação do árbitro. E essa chegada mais pesada valeu um cartão amarelo pro Gabi Neves. E outro... Foi pro Pablo Maia na jogada. E aí a arbitragem habita o final do primeiro tempo com 49 minutos. Fim de primeiro tempo no estádio do Morumbi. Zero para o São Paulo. Zero para o Palmeiras. Bola em jogo pra você ligada, pra você ligado no Prime Video. Ao vivo, exclusivo. Nosso time tá aqui no Morumbi. São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbi. Jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Ele outra vez. Rios. Agora o São Paulo adiantou a marcação. E deu certo. Complicou a saída de bola. Recuperou. Caio Paulista tentou a jogada. Ela esticou. Chegou no lance o Murilo. Sobrou pro time do São Paulo. Botou na frente pra encher o pé. E chuta pra fora o Caio. Ele ganhou o lance. Botou na frente. Encheu o pé esquerdo. E ele começa a jogada. Ele disputou a bola. Recuperou na dividida do Juan. Quando botou na frente. E ficou em boa situação. Veiga. Arrumou. Tem o Luan de novo atrás. Tocou no Luan. Luan faz a bola chegar até o Hendrick. Matou no peito. Ela fica ainda em disputa. Aí o Paulista. Se não dá pra abrir hoje uma chapelaria. Já dá. Pelo menos uma barraquinha. Cada um sabe cuidar da sua conta. Mas ele tá jogando bem. Ele tá jogando muito bem. Eu acho no São Paulo. Olha aí o Wellington Rato. Vai pra cima da marcação. Gingou na frente do Piquelas. Bateu pro gol. Chutou pra fora. A ginga foi boa. Levou pra canhota. Mais um lançamento bem feito pelo Pablo Maia. Arrumou. Gingou. Trouxe pra dentro. Saiu do Piquelas. Esticou-se todo o Everton. Não tocou na bola. E a galerinha do São Paulo. De novo. Manda aquele um. Quase deu. Não foi dessa vez. Rafinha. Não conseguiu fazer a tabelinha. O Wellington perdeu a bola num local perigoso. O Palmeiras tenta puxar o contra-ataque do Piquelas. A bola vai pro Hendrick. Hendrick faz o passe lá dentro da grandinha. E lá tava o Gabriel Menino. Defesa do São Paulo conseguiu aliviar na primeira. Voltou pro Rios. Bateu pro gol. Pega firme o goleiro Rafael. Aí o Nestor. Passou o Alisson. O Nestor prefiro levar por dentro. Bateu pro gol. Bateu com perigo. E a bola foi embora. Se manda o time do São Paulo com o Alisson. Vem na marcação o Rafael Veiga. Alisson jogou um pouquinho mais atrás pro Diego. Faz o giro outra vez o Alisson. Bem em cima do Rios. Faz o passe esticado pro David. A primeira dele faz o cruzamento. A defesa fechou. Rua arrumou. Rolou pro Rato. Salva a defesa do Palmeiras. Salva em cima da linha o Luan. Luan tem que comemorar como o gol feito. Vem no David. Pra cima da marcação. Tenta levar pro fundo. Faz o cruzamento. O Everton faz o desvio. Voltou a bola no Rato. Dominou. Arrumou pro chute. E aí GOOOOOOOL Rافinha GOOOOOOOL Do São Paulo É a história do improviso, da jogada pensada E do chute preciso na gaveta Daqueles que o cara sai mesmo pra comemorar O Everton conseguiu desviar o cruzamento feito pelo David A bola arrumada Pelo Rato Pro Rafinha Encheu o pé Pegou em cima na bola firme E no meio do caminho Olha o que é futebol Tinha a cabeça Rato O O O O O O O